Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a vida e o lar de vocês, que estejam vocês onde estiverem, que vocês estejam sobre a proteção do Senhor que fez o céu e a terra. E hoje vamos fazer essa delícia, olha, essa receita com banana da terra ou banana comprida como nós conhecemos aqui no agreste pernambucano. Uma delícia! E aí gente, para fazer minha receita eu tenho aqui duas bananas que aqui na minha região nós conhecemos como banana comprida. Em outras regiões o pessoal pronuncia banana da terra. E aí, ó, corta essas bananas. Se você quer fazer com uma quantidade maior, sem problema. Mas eu vou fazer de duas. Vou colocar a água para cobrir essas bananas. Vou colocar um pouco mais. E aí coloco o sal e levo para cozinhar. As bananas cozinharam. Agora eu escovo. Escorro, olha. Ficaram bem cozinhadinhas. Coloco as bananas em um refratário que dê para amassar, ó. Olha como ficaram bem cozinhadinhas. Coloco uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E aí eu misturo tudo. Estou fazendo para o café da manhã. Porque meu esposo ama essas bananas desse modo. Olha só, misturei tudo. Então, amassei. Reservo. E aí eu peguei esse plástico filme. Espalho. Coloco um fiozinho de azeite. Um pincel. E aí, ó. E aí, ó. E aí, espalhei essas bananas nesse plástico filme. Agora eu coloco uma camada de presunto. Gente, se vocês nunca fizeram, faz aí que vocês vão amar. E aí, coloco uma de mussarela. E agora é só enrolar para a gente levar ao forno. Olha, simples assim, ó. Ó, simples assim. E aí, a gente enrola, ó. Vai enrolando, puxando o plástico, olha. Olha. E aqui, ó. Eu passo também um pouco. Pincelo um pouco de azeite. E aí, ó. 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 Tirei o plástico. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ficou no forno. E aí, ó. Olha só. É o rocambole. De banana. Que delícia. Essa delícia. Então, se você tá gostando dessa receita do dia de hoje. Dá uma forcinha aí para o crescimento do canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o teu like. Dá essa força mais que especial para o crescimento do canal. Porque aqui em casa nós amamos essa delícia. E aí, olha só. Olha só a delícia que é essa banana, gente. Olha só. Olha só. Então, ó. Se você gostou, dá uma força aí toda especial para o crescimento do canal. Fiquem com Deus. Porque eu vou ficando por aqui. Para degustar, me deliciar com essa maravilha. Cheiro grande, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.